Vamos falar de moda agora na Colt. Eu tô aqui com a Luciana pra já trazer a campanha do Dia dos Namorados. Já trazendo a campanha do Dia dos Namorados, porque aqui tem pros meninos e pras meninas, né? Vamos lá, vamos falar pra eles e pra elas. E a gente começa por elas, com essas bolsas lindas. Gente, os acessórios da Colt são incríveis. Eu amo, amo, amo. Acho um luxo. Ai, gente, eu sou apaixonada, sou suspeita pra falar. Olha a alça das bolsas. E eu tô vendo aqui, eu tô com uma câmera, uma caramelo, você tá com uma off-white. Tem cores. Cores, sempre tem cores. Elas são funcionais, são bacanas. Tem um precinho super ok, um precinho super bom. E, gente, não há mulher que não goste de uma bolsa. Impossível. E é um ótimo presente, meninos, pra vocês. Segue aí uma sugestão super legal, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade. Ah, eu dou uma saia, eu dou uma blusa, eu dou uma calça, serve ou não serve. Como será a bolsa? Não tem erro. Olha essa. Não, gente, essa bolsa. Essa é uma alcinha que tem uma opção, mas aqui dentro tem a outra alça maior que você tira daqui de dentro da bolsa. Quer dizer, você usa do jeito que você quer. E é aquela bolsa pra colocar um celular, uma bolsa prática. Pra sair à noite com o namorado. Essa é a cara de namorado. Essa é a cara de namorado. Agora vamos falar pra eles, a gente fala pra eles e pra elas. Vamos mesclando. Gente, olha essa polo coach. Gente, ela é linda, linda, linda. O tecido é um piquê, ele é toda bordada, o coach é todo bordado, fica tão bacana no corpo. Tem um monte de cores dessa blusa e sabe por quanto? Gente, uma polo só por 159, 10 vezes de 15,90. Gente, 10 de 15,90? 10 de 15,90, uma polo da coach. Meninas, mulheres, para os maridos, namorados, noivos, enfim. Dia dos namorados é pra ser comemorado, independente se você é namorado ou não. Casado, noivo, enfim. Agora vamos lá, falamos dele, vamos falar delas. Essa aqui é pra elas? É. Você é pra ela e pra ele. Pra ela e pra ele. Tem presente unisex. Muitos. A coach tem muito essa linha no gender, que se é sem gênero, nosso antigo unisex, né? Olha isso. Agora, gente, olha o chinelo da campanha. Amor. Tudo de bom. Quem não vai amar um chinelo desse, né? E vem junto com a capinha, gente. Não, olha aí, amor, olha, amor. Eu também tenho meu amor. Gente, olha isso, que lindo. Agora, para os meninos, gente, pena que na televisão só dá pra mostrar, assim, não dá pra pegar. A gente fala do cheiro, às vezes, que não tem, mas esse tato também não tem. Gente, e o que que é isso? É muito leve. É muito leve. Quem coloca no pé fica o resto da vida e dá pra entender porquê. É super confortável. Chama slide. Esses slides são incríveis. Calçam super, hiper bem. Quem coloca ama, né? E olha, eu conheço muita gente que faz coleção e eu entendo porquê, né? Gente, olha isso, é impressionante. Agora, falando de coisas esportivas, gente, que coisa esportiva, que blusa mais linda. Esse cropped é incrível e tem o vestido dele também, olha. Vou mostrar aqui pra você. O vestido dele que é incrível também, super esportivo, faz essa linha bem fitness, né? Agora, gente, as camisetas são muito divertidas, as camisetas da Colt. Tem um monte de estampo, um monte de coisa. Olha essa camiseta, gente. Incrível, não é? É divertida, não é? Muito divertida. Essa também é da linha No Janday. Dá pros meninos e pras meninas. É um lobo? É um lobo astronauta. Olha isso, é muito legal. Uma ótima opção também pra presentear. Gente, essa é por R$10,14,40. Ah, não. Olha isso, quer dizer, tem preço, tem muitas opções. A Colt é aquela marca versátil, divertida, que traz um produto muito bacana e de excelente qualidade. Excelente qualidade. O toque é gostoso, a malha é boa. Quando a gente olha, a gente gosta. Quando você veste, você gosta mais ainda. Olha, eu me apaixono cada dia mais pela Colt. E tem a linha esportiva e também tem essa linha mais chiquezinha, né? Olha. Que é lá pras meninas. Olha esse vestido. Não é? Pro jantar do dia dos namorados, que vestido incrível. Gente, olha esse vestido. E tudo isso aqui na Colt, na rua João Penteado, 740, pegadinho aluvre, esperando por você. Aqui na Colt tem muita coisa bacana pro dia dos namorados. Vem pra cá, a gente tá te esperando. Tchau. 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 Tchau.